Música Neste sábado, prepare-se para curtir essa zorra total Olha a faca! Para a alegria geral, as peras do humor vão dar um verdadeiro show A senhora, por um acaso, nunca teve um animal de estimação? Tive coelho, tive galinha, todos os detalhes que até tem olho eu tive Neste sábado, depois de Big Brother Brasil Dá gosto de ver Zorra total Oferecimento, novo seda para cabelos loiros, castanhos e ruivos Realce sua cor Essa é a zorra mais pirada do pedaço É só ficar ligado e soltar o riso Porque você é o grande convidado dessa festa do humor Eu não estou nem aqui Neste sábado, depois de Big Brother Brasil Para a alegria geral, tem zorra total Neste sábado, depois de Big Brother Brasil Essa galera entra em cena E a zorra é total Neste sábado, depois de Belíssima As feras do humor esperam por você E a zorra vai ser total Neste sábado, a gente se vê nessa zorra total Aqui, a alegria vem sempre em primeiro lugar Isso é uma maravilha E fique ligado porque tem novidade no pedaço Eu tenho crachá de otário Amor, não faz pergunta difícil Neste sábado, depois de Belíssima A alegria faz a festa com a galera do zorra total Neste sábado, tem alegria, tem diversão Passa pouco Tem zorra total Topa pancadão E todo mundo vai entrar no ritmo Dessa verdadeira festa do humor Aqui na frente do professor Carlinhos Eu fico com vergonha Neste sábado, depois de Páginas da Vida Olha pra cá A gente se encontra nessa zorra total Neste sábado, depois de Páginas da Vida Vai rolar uma grande festa do humor Nessa zorra total Neste sábado, tem alegria Tem diversão, tem zorra total Este homem, é um poço de cagalhadas É uma loucura sem tamanho Pra todo mundo fazer a festa Sabe como é que eu faço? É um baga, olha a baga Neste sábado, depois de Páginas da Vida Mere calemô Mere calemô Vai ser doida Zorra total Fim de ano na Globo Hoje, a festa de Reveillon dessa turma Vai ser a maior zorra E é um pra essa festa Ver o ano acabar Eles vão se despedir de 2006 Com muito estilo Minha roupa não veio de Brasília Mas é um escândalo E alegria pra dar e vender Feliz ano novo Hoje, depois de Páginas da Vida Que coisa linda Zorra total Oferecimento Novo Rexona Proteção incrível para mulheres incríveis Não vai serEN A situação de pessoas milláveis A vocês O que vocês tem